Olá, pessoal! Oi, povo lindo! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, crochetando bastante, tá bom? Então, seja bem-vindo ao meu canal, sou Ido Crochê, e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo, olha só, mais um vídeo pro canal. Esse jogo de cozinha que está um arraso de lindo, gente. Mas antes de falar do jogo de cozinha, eu convido a você que não é inscrito ainda aqui no canal, convido você a se inscrever, deixar aquele joinha abençoado pra mim. Peço que você compartilhe, comente esse vídeo, claro, se você puder e quiser, fique à vontade, porque esse canal é meu, é seu, é nosso, tá bom? E não esquece também de ativar o sino de notificação no modo Todas, pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Gente, eu quero dizer pra vocês que esse é o modelo, né? Cronos. Lá do canal da Luísa Delu. Eu acho que é assim a pronúncia, né? Luísa Delu. Eu não sei se ela vai estar, né, assistindo esse vídeo, ouvindo a minha fala, mas eu creio que a pronúncia é assim. Luísa Delu. Então, pessoal, vamos lá. Aqui é o modelo Cronos. Me contagiou, tá? Esse modelo que eu fiz, esse jogo de cozinha, e fiz alguns tapetes pra minha pronta entrega. Vai ter mais vídeo aqui com peças nesse modelo Cronos. Tá bom, pessoal? Então, aqui é uma encomenda, né? A cliente mandou a foto e perguntou por quanto eu faria um jogo de cozinha pra ela com três peças. Eu falei pra ela que eu fazia por 230. Depois que eu fiz, ela pediu pra mim fazer mais um tapetinho, que é esse aqui, ó. Esse pequeno. Pessoal, eu estou gravando no chão porque é muito grande, sabe? Não teve como gravar na cama, não. Que eu tenho uma cama só de gravar meus vídeos. Então, pessoal. Aí, ela pediu pra mim fazer esse aqui. Eu fiz aqui, não acrescentei nada, tá? Não acrescentei nada. Ficou pelo preço, né? O pacote que nós fechamos. Então, pessoal. Lá no... Da Luísa... Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Vai estar o link dela. Passa aí lá pra vocês verem. Eu modifiquei alguma coisa, assim. A cor da linha é a cliente lá no dela. Acho que é cru, é branco. Ela pediu vermelho, né? Eu utilizei o marrom castanho. É o marrom. Ou é castanho, pessoal. Eu nem lembro. Era sobrinha, tá? Preto e vermelho. Todos fios seis. Todos eco Brasil, ok? E... Esse bico russo aqui, ó. Que dá um destaque na peça. Olha só, gente. Muito lindo, ó. Muito lindo. Usei a agulha 3,5. Usei fita métrica. Usei balança. Usei a agulha de tapeçaria. Usei a cola pano, tá, pessoal? Agora, eu vou passar pra vocês as medidas e o peso das peças, tá bom? Esse maior, que é o da geladeira, tá, pessoal? Ela encomendou um pra geladeira. Não, pra pia. O maior é pra pia. O maior pra pia, outro pra geladeira, outro pro fogão. E esse outro, ela encomendou depois, eu esquecia. Pra colocar também na cozinha. É no pé de alguma coisa. Não sei se é do armarizinho. Viu? Aí, esse grande aqui, o maior, que é o da pia, ele ficou com um metro. Deixa eu ver, gente. Aqui, tá aqui a pesca, tá, pessoal? Um metro e sessenta e dois de comprimento. E ficou pesando novecentas e cinquenta e duas gramas, tá bom? Os dois, que são esses dois aí, ó. O lado esquerdo e o direito, eles são todos num tamanho. A diferença é só que na parte preta de um, eu coloquei oito bloquinhos, tá bom? E no outro, eu coloquei dez bloquinhos. Então, a diferença, acho que é só no peso, eu acho. Vou passar aqui pra vocês, tá? As medidas são as mesmas, que é oitenta e sete comprimento, os dois menores aí. O peso é quinhentos e setenta e quatro gramas de um e quinhentos e oitenta gramas do outro. Deve ser por conta, né, dos bloquinhos que eu aumentei. Dez em um na parte preta e oito em outro. E a largura é cinquenta e três centímetros. De todos, cinquenta e três centímetros. Tanto os dois menores como o maior. Tá bom, pessoal? Agora, esse que eu fiz depois, ele ficou... Ele ficou de comprimento cinquenta e oito. Comprimento, que é esse aqui, pessoal, tá? É cinquenta e dois de largura e duzentas e sessenta e quatro gramas. Ok, pessoal? Então, não esquece aquele joinha, abençoado. Quero dizer pra você que eu estou muito feliz. Gratidão a Deus. Primeiramente, segundo a você, meu inscrito. Eu acho que eu já estou com cá, viu? De manhã eu olhei e faltava um inscrito. Mas não olhei ainda. Então, agradeço a você. Que o Senhor Jesus cubra você com as bênçãos do céu. Então, foi mais um vídeo pro canal, mais um vídeo pra você. E até o próximo vídeo que vem mais, tá, pessoal? Tchau!